Boa noite meus alunos virtuais, aqui é Bernardo Luiz, uma novidade, Natal com acordeon, é o novo método, a nova apostila para vocês. Hoje vamos ver a música, página 7, Jingle Bell. Olha o seguinte, outro detalhe, esse material é em formato PDF e vocês vão imprimir na casa de vocês, como eu imprimi aqui em casa, tá bom? Tem 10 músicas de Natal, certo? São os clássicos, então vamos nessa! Pois é pessoal, vamos agora para Natal com acordeon, página 7, música Jingle Bell. Primeira etapa, mão direita, a tonalidade é Sol maior, certo pessoal? Então, a escala de Sol, aqui embaixo, olha, Sol, mas vamos começar com Ré azul, O que significa o Ré azul? Significa que é uma escala mais baixa que a escala normal. Então, olha, Ré azul aqui, e aqui vamos fazer a escala normal aqui. Então... E novo... Ok? Agora vamos para a segunda parte, que é o refrão, de Jingle Bell. Repetiu... Repetiu... Segunda etapa, então pessoal, vamos agora botar a mão direita, né, claro, e a mão esquerda, marcando só os tempos fortes, né? A letra é G minúsculo, que é o Sol, C minúsculo, que é o Dó, e D minúsculo, que é o Ré, tá bom? Tem tudo anotado, né? Então... De novo... Ok? Agora vamos para a segunda parte, que é o refrão. Ok? Aí repete... Terceira etapa, pessoal, vamos fazer a mão direita, é claro, mão esquerda. Agora a mão esquerda vai ser agora baixo e acorde. Baixo, né? O baixo é a letra minúscula, né? A letra G minúsculo, e o acorde é o G maiúsculo, né? Sol minúsculo, Sol maiúsculo. Tem tudo escrito lá, de uma forma bem simples, para vocês tocarem, tá bom? Então vamos lá. Tchau! 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 Mão direita e a mão esquerda Fazendo baixo Acorde e a quinta Então é um triângulo aqui Sol, sol maior Ré Em dó é dó Dó maior e sol Então é um triângulo Anular, maior e indicador Vocês vão ver Está tudo escrito Então vamos lá Quarta etapa Amém Agora vamos para a quinta etapa E última Que é com os acordes Para vocês cantarem Com seus familiares e tudo mais Então o primeiro acorde que a gente vai usar É o sol maior Para formar o acorde de sol maior É ré Sol Si Muito cuidado com os dedos Dedo um Três Quatro Olha O acorde de sol Depois o acorde de dó Que é dó Mi Sol Um Três Cinco E depois o acorde de ré Que é ré Fá sustendido O fá sustendido é logo o vizinho do fá E lá né Então Primeira coisa para vocês começarem a praticar Desculpa lá Essa música é muito alta para a minha voz Mas eu vou explicar como funciona né Primeiro vocês vão fazer Olha Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Você vão tocar a mão direita e a mão esquerda juntos Tá bom Depois de praticar desse jeito Vocês vão fazer olha Baixo Acorde Baixo Acorde Eu não vou cantar a música toda porque a música é muito alta para a minha voz Mas a minha voz está horrível nessa música Então olha Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Faz na terra Tá bom Então fica por aqui Não esqueça Primeiro trabalhar bem a mão direita Os acordes A mudança dos acordes Depois mão direita e mão esquerda juntos E depois Baixo Baixo Acorde Tá bom Bate o sino Pequenino Sino de Belém Ok E aí fica Forte abraço Pois é meus alunos virtuais Então Estuda aí Gigobel Gigobel Certo Aguarde São 10 músicas de Natal Para vocês tocarem na sua família E tem Vocês podem cantar Vocês fazem o que quiser com as músicas Um forte abraço Bernardo Luiz Tchau Tchau